Acaba de ser divulgada uma decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal que pode permitir a soltura do ex-presidente Lula. Essa decisão em caráter liminar determina que todos os presos que estejam condenados em segunda instância sejam soltos enquanto couber recursos. Para o ministro vale a Constituição que diz que só depois do trânsito em julgado é que a condenação deve ser cumprida. A cobertura completa você assiste logo mais no seu jornal às sete horas da noite mas agora a gente está na linha com o ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff procurador de Justiça e advogado Eugênio Aragão. Boa tarde ministro. Boa tarde. Eu queria que você comentasse para a gente qual a extensão dessa decisão e o que pode mudar nessas próximas horas. Olha, essa é uma decisão que tem caráter erga homens. O que significa? Vale para todos. Por quê? Porque foi dada dentro de uma ação declaratória de constitucionalidade que foi movida pelo Partido Comunista do Brasil. Então, essa ação declaratória de constitucionalidade ela é uma ação de controle abstrato. Então, essa é uma decisão que, vamos dizer, vale para todos. Bom, o que cabe fazer à defesa é pedir imediatamente à juíza de execução ao juizado de execução que promova a liberação e se assim não fizer, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, inclusive, foi tomada nesse último dia antes do recesso do STF. Então, não é possível caçá-la, é isso mesmo? Não, não é possível submetê-la ao crivo de plenário e de turma que não vão estar funcionando até o início de fevereiro. Mas, a gente nunca sabe, né? Digamos que se maneja aí um mandato de segurança por parte do Procurador-Geral da República, a Procuradora-Geral da República e isso vem a ser decidido no plantão pelo presidente do tribunal, né? Isso, vamos dizer assim, existe, claro. A maldade humana é infinita. A gente não sabe o que esse pessoal é capaz. Então, a gente sempre tem que ficar com o pé no chão. Temos notícias, inclusive, que os advogados do ex-presidente Lula já pediram o alvará de soltura. Isso pode acontecer ainda no dia de hoje? Pode. Se a juíza der cumprimento ao que lhe foi determinado, sim. A gente conversou com a Eugênio Aragão. Agradeço muito essa entrevista, Eugênio. Obrigada pela participação aqui no Bom Pra Todos. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais. É muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes, estamos como Rede TVT. Curte a gente! E aí E aí E aí E aí